Música Olá, bem-vindo a São Paulo. Nós do Visite São Paulo desejamos que a sua estada aqui seja tudo de bom. Este mês São Paulo está repleto de eventos, shows, entretenimento, festival gastronômico, congressos e muitas feiras comerciais. Por isso, para saber sobre eles, acesse o site visitesaopaulo.com, interaja através das redes sociais de São Paulo é Tudo de Bom ou baixe o aplicativo, em DiaCom. Com esse aplicativo, você vai saber de todos os eventos que acontecem em São Paulo até o final do ano. Nós do Visite São Paulo gostaríamos muito de agradecer a sua contribuição do Rontex Facultativo. É através desta contribuição do Rontex que o Visite São Paulo e os conventions do Brasil todo trabalham para receber você cada vez melhor. Tenha uma boa semana, bons negócios! Legenda Adriana Zanotto